Boa tarde galera, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Roberto Sardes, estou no 3 de aplicativo há 11 meses Desculpa o barulho, então pessoal Agora fica uma obra aqui do lado Maravilha né, pra poder Falar com vocês Bom, mas hoje eu vou começar Começando 3 horas, era pra começar meio dia Mas na verdade eu acordei meio dia Então assim Até fazer as coisas aqui Colocar, tudo mais, agora são 3 horas Mas hoje eu tenho uma missão Hoje eu Minha filha marcou um jogo aí Com o pessoal do grupo dela da igreja E que era líder de célula Então eu vou tentar ir lá Não tenta não, eu vou né Eu vou ir lá, então vou tentar fazer até agora Das 3 até umas 8 Vamos ver quanto que eu consigo fazer Aí depois eu paro, que é 9 horas O jogo né, das 9 às 11 Aí qualquer coisa também se eu for embora Mas se depois das 11 eu começo de novo né, 11, 11 e meia Tento fazer um restinho aí Que dá pra fazer Eu saio um pouquinho mais cedo Não sei, vamos ver E aí Eu volto a Volto na pegada Então hoje vai ser meio assim Meio que um turnozinho de agora Pra dar uma gordurinha Se eu faço uns 150 Vamos ver Consegui fazer até as 8 100, 150 Vamos ver Aí depois consegui fazer mais um pouquinho Ah, quanto der pra fazer hoje Vai tá abençoado Gratidão acima de tudo Prezo muito mais estar Com a minha família É, entendeu Minha filha é muito mais importante pra mim Do que qualquer outra coisa aqui né Deus acima de tudo ali Nos erichás, nos guias A espiritualidade nos protegendo E Não tem nada a ver com o slogan político não Pelo amor de Deus É, isso aí é mesmo que É É que eu sempre prezei mesmo É Que a espiritualidade sempre esteja Né, à frente dos nossos Nos direcionando né Nossas vidas E Mas a minha filha aqui na terra Que é Ela mano Eu já falei Pra qualquer pessoa que apareça na minha vida Né, amigos e tudo mais Eu falo Minha filha é É mais importante que Que tudo Nesse mundo aqui É Mundo terreno aqui É Então é isso aí Hoje eu Se eu quiser mandar uma atenção Nas férias dela Eu vou dar uma atençãozinha Pra férias dela E aproveitar um pouco Com ela Com as amigas da igreja dela Porque eu já me orgulho muito Ela já é líder De célula Eu tô muito feliz Por ela Entendeu Então isso pra mim é muito importante Se pra ela é importante Pra mim é muito importante Vejo aí muitos pais Ausentes De muitas coisas né E graças a Deus Ela tem Dois Um pai e uma mãe Muito Presente na vida dela E Principalmente A mãe né Eu também Mas assim A mãe é É fora de série né Dá um beijo aí pra Pandece E Amo vocês Vocês sabem que É Vocês são tudo pra mim Né família E É isso aí cara A mãe dela É uma pessoa maravilhosa Sempre fala aqui né Quando eu pego o passagem Vixe Graças a Deus A amizade que a gente tem O companheirismo Que a gente tem assim É muito grande né cara Independente de qualquer coisa A gente tem um Uma ligação muito forte assim E um E A gente é família Entendeu Isso eu já deixei bem claro E Família vai ser sempre família Não tem jeito Independente de Né De escolhas pessoais De Importa Então tem que agradecer A mãe dela também Que faz um excelente trabalho Como mãe Uma excelente mãe Né Maravilhosa mãe E Também a nossa filha né Que nossa Sem dúvida Também Nos Tem orgulho demais Também Nossa Pequena Então assim Oi Vou até chorar aqui Mas E É isso cara O que a gente faz Na verdade Tudo por aqui São Por pessoas Assim Pra cuidar de pessoas né Que realmente são importantes Pra nossa vida Né Poder ajudar Amigos de verdade Pessoas talvez Que a gente não desconhece Com algumas palavras E tudo mais E Família né Principalmente Família é família Família são até amigos também Que Tenho grandes amigos também aí Tem que Deixar isso Saltado aí Tenho grandes amigos Poucos mais grandes Então é isso aí Bom Vou começar aí Que já tá Tá grande Tem que editar o de ontem ainda Que eu não editei Também Não deu tempo E vamos começar Aqui Três horas Já Sejam bem-vindos Ao meu canal E se inscrevam aí Deixem seu like Compartilhem o vídeo Sei lá Se tiver algum ensinamento Bacana aí Que se estire De bom pra vocês Se não tiver Vocês descartem E é isso aí Tamo junto Bora começar Olha Tanque cheio Três horas Não era O horário ideal Mas não tem horário ideal Mas não tem horário ideal Vamos embora Bora pra reclamar não Putz Isso aqui na escola Tô tendo uma obra ali Na frente Desculpa pelo barulho Gente Mas vamos ligar Uber 00 E a 99 Tô com 54 Entendeu 55 Vai Até que tá 54 99 55 Então tem que tirar disso aí 99 Vai me pedir É Pra tirar foto Como sempre Bom Estão todos ligados Vamos ver como que vai tá aí Calorzão de 31 graus Mas até que tá de boa Onde tava bem mais Tá com previsão de chuva Mas O céu tá bem aberto Tá tendo umas pancadinhas Aqui na cidade Mas Vamos ver o que que toca aqui Se já toca algumas aqui Já pra sair Ou Se a gente vai ter que dar umas Tem uma metinha aqui De 13 corridas Deixa eu ver se eu consigo Aqui Falta só 3 Pra fazer 18 aqui também Já dá pra dar uma ajudada hoje Mas a minha meta hoje Gente Que eu falei Tem Até as 8 horas Eu tenho 5 horas aí Mais ou menos né Tenho 5 horas 5 horas e pouquinho Pra fazer aí O máximo que eu puder Vamos ver Quanto que a gente faz É bom que fica uma mini meta Pra vocês aí Tem gente que trabalha Só por bico né Não é um horário muito bom Esse horário aqui É um horário neutro Muita gente para Porque o dinâmico não tá Não pode vir quase E não tem dinâmico A dinâmica é só pra alguns lados E Tentar focar pra esses lados Onde tá tendo né Mas eu vejo Se eu pego uma primeira corrida Pra pelo menos Se eu subo pra esses lados Mas então Não vou aceitar com vocês Aqui logo de cara Porque senão Vou tentar dar uma mandadinha Pra ficar meio indicado Pra uma próxima corrida Beleza Então já volto Até daqui a pouco Ó os pingão Os pingão caindo Só pra constar né gente Ontem eu não falei a data Opa lá tocou Montabilistas Que é louco Corrida que toca agora também É Hoje Estamos no dia Hoje 11 de janeiro Esqueci de falar Lá no começo Tá dando uns pingão Aqui Não sei se vocês conseguem Ver aí pelo Né Pelo retrovisor Aqui Se eu pegar aqui Vamos ver Esse daqui Vai dar uma girada De pegar Só tirar um pouquinho Pra vocês verem Ó Ó os pingão Aqui na Vou dar uma focadazinha Tempem Ameaçando De dar uns Uns pinguinha De De chuva Que pra nós É bom né Essas ameaças Aí Vamos ver que dá Tô aqui Com o Cameras parado Não tocou nada ainda não Gente 12 minutos Tocou uma aqui Que o cara cancelou Tô perto do Cameras Aqui Ali na frente Aqueles prédinhos Que tá mostrando aqui Na frente Que é Condomínio Um monte de condomínio Pra cá Vamos ver que Toca aqui Uma primeira corrida Hoje é 15 minutos parado Realmente Tá brabinho Aqui Vou dar a minha Vorta Ah Peraí que tá dando aqui Pra frente Tá certo Tocou uma pro shopping Pelo menos Ela tá bem localizada ali Agora a gente começa A pegadeira A primeira é sempre Mais difícil né A primeira corrida Ainda mais nesses horários Que falam Que é um horário Morto Considerado Para os motoristas E que realmente O horário Entre duas da tarde Até umas quatro Da tarde Assim É um horário Meio tipo Mas eu já falei Nesses horários Morto Eu já fiz Muita corrida Em horário De demanda boa Manda boa Mês bom Mês normal Vixe Muitas corridas boas É que Eu falei É muita demanda Mano Você não pode falar assim Ah Todos os dias Vai ser ruim É claro Quem puder descansar Esses horários Realmente É o melhor horário Para descansar Porque assim Geralmente Não tem muita demanda A gente chega de noite Tem um horário Que também dá uma parada De demanda Mas não dá para você ter Teve um dia Que eu descansei É Num horário Antecessor Do que eu descansava E naquele horário Que todo mundo Estava parando ali Eu continuei E eu fiz dinheiro Então assim Não dá Você meio que tem que adivinhar Mais ou menos O que os outros Estão fazendo Então como muita gente para Às vezes pode ser Que seja bom para você Esqueci dos 6 É que na verdade A gente está numa correria Aqui para bater Pelo menos uns 150 Estou quase 120 Quase 120 Aqui já Com essa corrida Se eu pegar aqui E são 10 10 para 7 Eu vou parar As 8 8 10 Sei lá Tem mais uma hora Tem mais uma hora Para mim fazer aqui Esse valor Aqui Eu quero fazer Pelo menos 150 Tá bom Eu acho que dá Comecei 3 horas 5 horas Fazer isso Já está Para mim Está bom Porque assim Não baixa demanda Está ótimo Baixa demanda Depois que está Agora Trânsito Tal Pelo menos Se eu já fizer isso Antes de eu parar Para Buscar minha filha Eu Estou no foco Estou no foco Porque Mais um pouquinho Eu já Mais um pouquinho Eu consigo Nessa coisinha 1,27 reais Para 9,9 É que eu não parei Gente Não deu para Ligar direito Tem que agora É que é Bauru É muita coisa Curtinha Muita coisa Curtinha 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 Peguei só Umas duas Grandes Uma 17 Acho que Outra de 14 Ali Um pouco mais Mas bastante Corridinha Curtinha Entendeu Então Não adianta Então é Entendeu o telefone Aqui Depois eu Volto Fala galerinha Agora consegui parar Aqui Para mostrar a frente Para vocês Nossa Até agora Pegadeira Desde as 3 horas E Ó 69 Na Uber Consegui bater Aquela média Até mais uns 7 Conto para ganhar Aqui em mais 3 corridas Mas putz Não vai dar tempo Não sei se vai dar tempo Não E aqui Comecei com Lembra 55 Mais 7 reais 8 reais Já dá 100 conto Aqui né Então fiz 93 93 Aqui né 93 reais Aqui Opa Apareceu um negócio Aqui Achei que era Corrida 93 Mais Né 9 Aqui Vai dar 11 100 Opa Vou dar 102 102 Né Então 162 162 Até agora Quer dizer Não é 8 horas ainda Eu falei que ia parar 8 horas Dá para fazer mais uma Corridinha E eu acho Mas apesar que estou Perto da casa Da minha filha Agora não sei Agora não sei Comunidade Evangelica Questa hora Para essa marchada Não é tão longe Não Dá acho que Para fazer Essa aqui E voltar Depois Para cá Acho que dá Vamos embora Dá para fechar Vamos ver Se seu treinamento Foi bom 170 Já está ótimo Já 170 180 Vamos ver Quem sabe Tá bom Galeta Tá bom Se eu falar para vocês Que Hoje foi legal Olha aí Agora vai dar 8 horas Que vai ter 5 horas De trampo Quase 200 Então Né Só não fiz 200 Que eu peguei uns trânsitos Tem uma hora Eu escapei Daqui O máximo Que eu pude Ali Deu 100 Mas eles tem que usar No centro E tal E também Cancelar uma coisa Na padaria Que a pessoa pediu Sempre Para entrega Ia dar Um 16 Ia ser bom Mas se fosse uns 20 reais 16 reais Não vale Porque a pessoa não pediu Pela encomenda E queria que eu levasse bolo Um monte de coisa Não Então vai parar Para ter que descer os negócios E assim E não vai pagar o correto Aí eu resolvi também Cancelar a corrida Não sei O pessoal fala Ah não tenho Para entrega Então não tenho Para entrega Então não posso fazer nada Ou então paga a diferença Ou não quis pagar também Beleza Tem um Pagoianazes Também que eu ia pegar Também Combrei 35 A pessoa Pige para cancelar Eu cancelei E foi que foi Boa sorte Paga a goianazes Por 22 reais Não vale a pena É isso aí galera Vamos embora Vamos na pegadeira Vamos na pegadeira Vamos pegar Levar agora A moça Na igreja Restaurar Na chá de melo E ver se pega Uma de volta Para cá Eu acho que Ele dá tempo Aqui ainda Vamos ver Dá para fazer Não vou Verar os 200 Pelo menos Faltando uns 30 20 pontos Mas está ótimo Para dar uma paradinha Agora e depois voltar Apesar que é horário Bom agora É isso aí galera Já volto Beleza Buscar passageiro Aqui Bom galera Agora Indo Buscar Minha filha Já Agora 8h28 Terminei de correr Ali era 8h20 Fiz a última corrida Aqui Para o San Divers Querendo ou não Quase 5km Da casa Da minha filha Tá bom Rapidinho Já estou ali Já Estou em sala de ruis Aqui Estou indo para lá Porque o jogo É às 9h E Tomar uma água Também De caverna Mas Bati 180 Pelo jeito Aqui 180 reais Graças a Deus Por pouquinho Se não fosse o trânsito Se não fosse o trânsito Ali E tal E Peguei uma cidade Cidade Que eu tive que Esperar desse Mercado Que eu fiz Eu tinha feito Dos 200 Nessas 5 horas Aí Feito 200 Das 3h Até 5h 20 Sei lá 5h Vire à esquerda Em rua Agostinho Fornet Tá só 1 3h 3h Fazer 200 Então Que eu falei Se eu ver Quando eu gastei de combustível Aqui Não gastei de 30 reais Ter feito Ter feito aí Os 180 Esse 180 Que eu fiz Provavelmente Devo Gastar Uns 30 Contos de combustível 350 Tá limpo Provavelmente Já tá ótimo No dia de hoje Hoje já tá ganho Hoje foi correria Hoje foi bom Hoje não tá ruim Falei Só vou parar Realmente agora Porque realmente Quero bater Um vôlei Com elas Vou jogar Também Se eu consigo Filmar alguma coisa Não sei dizer Celular aqui Mas Do meu pessoal Né Então Não sei Deixa Se tiver alguém Pra gravar Vou deixar alguém Gravando Ou até gravo Um pouquinho Também Quando tiver Vou lá Brincar um pouquinho Também De vôlei E Dar uma Descansadinha Aí Eu acho Que eu volto Depois Até umas ondas E acho que eu volto Pra ver se eu Fecho aí Uns 250 Não sei como Vai estar Hoje o movimento Né Depois Aí eu volto Vou dar essa Descansada Ou não Também Se eu ver Que Ah não Se eu ver Também Tudo de boa Hoje eu descanso Também E Tá tudo bem Também Bom Acho Necessário Por ser Quinta Que eu falei Eu vou dar Uma pegada Mesmo amanhã Já que eu Dei pegada Agora Hoje eu dei pegada Dei pegada Assim Né Porque eu peguei O horário de pico E Graças a Deus As corridas Foram bem boas Bem boas Assim Boas Para janeiro Acho que Nesse tempo Se não fosse Nesse tempo Assim No outro tempo Que não fosse janeiro Eu já tinha Talvez feito até Um pouquinho mais Ali no horário de pico Mas tá bom Aproveitei bem Peguei muito trânsito Peguei só um pouquinho Porque querendo Você tem que passar Ali Tem Você cortar Algumas coisas Com os caminhos Você tem que ter Antifluxo Mas Tentei fazer O máximo de antifluxo É isso aí Mas pra mim Deu bom Eu falei Minha meta Era 150 200 E 180 Tá ótimo Fiz acho que Até um pouco mais Que eu falo O pessoal vai deixando Dois reais Eu devo ter feito Quase 200 Eu não fiz 200 2, 3 Deixados aí Centavos E mais Entendeu Um pouco Devo ter feito 200 reais Ou moderando Isso 190 e pouco Então 200 Não sei não Mas eu falei Não vou contar com isso Porque Eu falei Não gosto de contar Com caixinha Eu não gosto de contar Com caixinha Entendeu gente Então Eu não vou contar Com a caixinha Tá bom Senão Eu já ia Podia arredondar Pra 200 Sim É bom que esse dinheiro Sempre sobe Porque o que eu como Às vezes Eu não compro Outras coisas Que eu como Porque geralmente São as caixinhas Do dinheiro Que é o que eu falo Que salva bastante Talvez A minha carisma De conversar Com as pessoas E demais Entendeu Isso aí Vida demais Você que gosta De conversar De dar com o público Isso é muito bom 8h32 agora Tô chegando aqui Depois eu começo A gravar a mão Assim Tá bom Fui Ó a cara da Xena E por que você tirou A cara daqui Porque sim Aparece aí Xena Dá um salve Pro pessoal Salve pro pessoal Que da hora Você não tem Uma criatividade não Seu pai não ensinou isso Não Não? Gente Não O que você vai fazer agora? Jogar vôlei Com O pessoal da igreja Que eu não conheço Muito menos eu Eu só conheço Eu só conheço O Reuel De lá Porque o pessoal É tudo do jovem E o povo Que tá com você Lá na sua célula Eles não vão Ninguém vai? Ninguém De lá Só o Reuel Que vai E a Manu Quem que é essa aí? Ah era Que era uma Da minha célula E agora ela foi Ontem também Lá na célula Ela tava lá Ontem Ué mas E aquela galera Que tava falando lá Então o que que Agitou e não Não Só a Alicia Que agitou só Pra isso Porque ela não vai hoje O restante do pessoal Acho que não joga Porque trabalha Também Tem pessoal que trabalha Também Aí Eu não conheço também não Ninguém conhece Mas eu falei pro Reuel O Reuel falou Que é pra ir sim Que Eles não li Eles zoam Só Mas como que Eles não conhecem Nós Então eles nem vão Falar nada Nossa Doideira Mas não Fala um salve Então aí Que eu já vou Um beijo Vamos Se exercitar Tá bom Deixa eu fechar Aqui um negócio Pera aí Deixa eu fazer aqui Aí gente Eu fiz Consegui fazer O último Da demora 20 e 20 Eu parei de correr 69 na Uber E Na 99 Esse 165 Mas Porém Tirando 55 110 110 Mais 170 Praticamente Com mais Caixinha lá E os a mais Que eu fiz Que eu falei Devo ter dado os 200 Mas Vou colocar aqui Né Os 180 Que tá aqui Mais ou menos Né Que é mais ou menos Isso aí Tá bom 179 Pode colocar 180 Que dá Era 54 180 Tá ótimo Depois ali da volta A gente vê aqui Quanto que consegue fazer Belezeira Bora Bora no Campinho de praia Aqui Vamos lá Olha aí Jogar esse vôlei Do Paraguai Dessa menina Doida Aqui Se ele tá Fugindo do vídeo Por quê? Paraguai Sim Bora Não faz tempo Que eu não jogo Vôlei Meu Deus do céu Bora entrar aqui Aí ó Tão uns telhinhos de mesa Aqui ó Bacaninha o lugar Que fizeram aqui Não sei Tipo aqui ó Tô filmando aqui ó Bom Vamos jogar aqui um pouquinho Não sei se eu vou conseguir jogar Mas tudo bem Não sei se eu vou conseguir jogar Ai Ai Aplausos 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 Ah desculpa a sua filha, perdão, perdão Vara pelo Achei 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 Desce 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 Boa 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 Obrigado. 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 Cabeção jogando O papai te ama O papai te... Me Boa Ó Mi Ó o papai Doidinho Ó Ó o cara, ó o cara Ó a cara dela, ó a cara Ó o zoom, ó o zoom, ó o zoom Jogadora de milhão Boa Ó Ó, tá salvando, hein, véi É meia, 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 meia Bom, galera, eu tô vindo aqui no posto de já gravar, eu não vou voltar hoje, mais Onde o abençoado para o carro aqui, ó É maravilha, né? O bauruense é nó cego pra caralho Tem duas bombas Ele para no meio das duas Você não pode parar na... Eu podia estar parado na outra, né? Mas... Por causa da educação do trânsito aqui, né? É isso aí mesmo Uma maravilha Se vocês não viu, vocês não vêem... Vem dirigir aqui que vocês vão ver que é bom aqui Vocês não tem noção de como é dirigir igual Um mais braço que o outro Pessoal, hoje acho que evitei umas cinco batidas Cada dia é um livramento Eu nem falo mais nada Daqui a pouco eu volto aí com vocês Mano, eu fui jogar a vôlei aí Ah, essa é de folga Peguei a família ali e fui jogar a vôlei, né? Completa, chefe? Oi? Completa alto? Completa aí, ó Pra você aparecer Dá um salve pra galera aí, ó Esse aqui é o cara mais perigoso do bauru, viu, mano? Tamo junto Zó de combustível de qualidade Gosta aí Posto 10 Bauru 10 Olha que ponto que deu aqui Ô, não abriu? Foi mal, desculpa Esqueci da destravar as portas Vamos ver o que deu hoje X780 O que eu gastei quando eu cheguei Hoje trabalhei com as três às oito e vinte Também vocês não tem parâmetros pra quem faz bico aí Não quer fazer um horário muito pegado Quarenta reais Tá bom, de etanol Olha, ó Come, hein, velho Pensa num bicho que come, velho É um ser humano que come isso aí, velho Não sei se é ser humano Vai aí, quando ele lavou, vai cair, vai ficar sorvete Papai te amo, hein? Papai te amo, hein? Não fala nada Olha aí Como come, velho Não sabe? Você come, mano? Puxou aqui Posso falar, dá um tchau, dá um salve Dá um salve Dá um salve Ó, chegou o disco voador, velho O disco voador tá comendo Ó, mais um dá um salve pra galera, hein? Nossa senhora, você vai ser antipático Porque o disco voou Não, tchau Fui Olha, ó Nossa, o gelo que faz, mano Você é louco Beijo Fui Nem fala, mas Gostou Ah, não, não para Celular, o cabeção Nossa Olha lá, depois fala Bom, galera Chegando em casa aqui Sei que agora é tarde Mas não terminei esse horário Deu a três horas Mas, é Vindo, na verdade, né? Comi lanche e tudo mais Jogava voa Tava conversando Com a minha família Aí, tava lá até agora Então, vim encerrar pra vocês Agora E Às vezes é bom a gente passar um dia Assim Então Agora tá zerado Aqui, tanque cheio Mostrei pra vocês aí Quanto que Que foi O meu rolê Tudo Mas eu parei de trabalhar Aquele horário Que eu mostrei pra vocês Oito e vinte É, quando eu filmei Minha filha Oito e vinte e cinco Oito e vinte Oito e vinte Mais ou menos Então eu comecei Às quatro Até às oito e vinte Né Praticamente, né Não Três, né Comecei às três Perdão Comecei às três Então das três Foram cinco horas e vinte Né Em cinco horas e vinte Eu fiz cento e oitenta E setenta e oito São sessenta e nove Na Uber E um meio Um meio assim Com menos cinquenta e quatro Que eu já conto Já começado, né Deu cento e oitenta E setenta e oito A nove e nove Projeito aqui, né Eu fiz cento e Onze aqui, né Mais ou menos Cento e onze Mas É aí mesmo Nove e nove Como sempre Dominando a Uber Pra variar, né E aí eu parei, né Então fiz essas cinco Horinha e meia E fui jogar Vou ali com o pessoal Da igreja Da minha filha Das nove Até as onze horas Aí depois eu fui comer o lanche Tá Tudo mais Apastecer E até agora A gente tá conversando lá, né Ah, foi bom Tem dia que você tem que tirar pra você Cara, não tem jeito Isso é o lado bom do aplicativo O lado bom do aplicativo É que você Pode pegar um dia E fazer isso, né Conseguir ainda mesclar Ainda um dia Meio trabalhado Não precisa ser inteiro Então hoje Então hoje eu não fiz um dia Normal que eu faria Entendeu E mesmo assim Olha quanto que eu tirei Gastei quarenta de combustível Isso que eu Isso que eu ainda Fui buscar a minha filha Na casa dela Né Minha filha E a mãe dela, né E aí eu Busquei Ambas ali E ainda Fomos todos ali Pro Futebol de areia Que é meio perto de casa aqui Do lado aqui de casa E depois Fomos Comer um lanche E depois Voltamos Deixeiras Ah, agora tô voltando pra casa de novo Entendeu Então Mas aí eu já tinha abastecido, né Mas mesmo assim Então esses quarenta Não são reais Entendeu Eu teria gastado Pra fazer Esse cento e oitenta Uns trinta e cinco reais Vamos pôr aí Vai Trinta e sete Trinta e seis Entendeu Que daria mais É um lucro maior, né Trinta e cinco Vou pôr trinta e cinco Arredondado Mas eu vou com a quarenta Porque deu quarenta Entendeu Beleza Mas Se for ver Pra fazer os cento e oitenta Eu gastei menos Entendeu Então foi Aí eu Mas mesmo assim Vamos deixar os quarenta Então Cento e quarenta E Sobrou cento e quarenta Limpo, né No dia de hoje Tirando o combustível Cento e quarenta reais E setenta e oitocentavos Tá ótimo Uma quinta-feira Claro Tem quinta-feira Que eu faço Tô fazendo Bastinho os trezentos Né Trezentos e cinquenta Falei mais Falei Pela cinco horas e vinte Trabalhada Tá ótimo Primeiramente eu bateria Dez horinha Trabalhada hoje Aí Se for continuar Mais ou menos Nessa conta aqui Pra ter feito isso mesmo Trezentos Trezentos e pouquinho Entendeu Claro que às vezes Dá uma caidinha Ou outra Mas se eu tivesse Trabalhado esses Restos de hora Aqui Que eu fiquei aqui Tinha feito mais ou menos Isso hoje Mas isso aí Eu recupero Eu recupero Amanhã Que eu quero pegar Mais firminho Começar Cinco horas no máximo Quatro horas Cinco horas Vamos ver Depois aqui Tem que malhar também Mas mesmo assim Vou tentar Começar mais cedo também E sábado né Também Não tentar começar Não muito tarde Pra tentar Esses dias Pelo menos Fazer no mínimo Quatrocentos Vamos ver Vou tentar né Bruto Pra dar uma recuperadinha Nesses dois dias aí E é isso aí galera De um dia pelo outro Mas hoje Valeu isso Eu vou falar com vocês Aqui pela frente Que é melhor né Mostrar os aplicativos Aqui pra você Pra vocês Vou mostrar Um meia cinco As corridas Nove e nove Ah temos que Vai ser de ontem né Então Tá aqui as corridas Da nove e nove Né Hoje eu não fiz nada ainda E da Uber Meia nove Ah não vou entrar Nas corridas lá Porque a gente Mas só vou mostrar Quanto que eu fiz ali Pra depois vocês falarem Ah não né E é isso aí galera Fala galera Bom Agora terminando aqui o vídeo Vambora Vamos descansar Vou tentar editar Tem dois vídeos pra editar Tem dois vídeos pra editar Deixar editar Deixar editar Deixar editado um Depois editar Pelo menos os dois Deixar editado E postar um amanhã Depois o outro Né Talvez mais à noite E um dia muito produtivo E um dia muito produtivo Talvez não Né Foi esperado Que eu Que eu queria fazer Até esse tempo E falei que ia voltar Mas decidi não Tirar o tempo Pra Passar Mais um tempo Assim Né Fica meio escuro Aqui Mais um tempo Em família Ali É isso aí cara Aproveitar um pouco mais Com a minha filha Eu não sei A gente não sabe O dia de amanhã Eu falo assim Às vezes é A gente tem que sempre Enfim Né Valorizar as pessoas Que a gente ama Aí Depois eu falo Valorize essa família Porque Às vezes a gente não sabe O que pode acontecer Não tô falando Que vai acontecer Nem nada Mas Cara A gente não sabe Nossa passagem aqui Às vezes é rápida Então Sempre procure Dar o seu melhor Perdão gente Tô cansado Nossa Fui dormir seis horas Acordei meio dia Ainda joguei vôlei Depois vocês vão ver Aí no vídeo Vou tentar colocar Todos os lances Aí Vambora Minha filha jogando Eu jogando E A gente indo lá Com o meu lanche E É isso aí cara Foi um dia produtivo Um dia Que eu acho Que a gente tem que Tirar pra gente Eu costumo falar No grupo meu Lá de Joás Que eu também Converso com a galera Gente boa que tem lá Mandar um abraço Pra todo mundo lá Inclusive Que é essa aí cara A gente às vezes tem que ter Vida social Quando a gente pode ter Por isso que eu falo assim Eu sempre falo Planejamento financeiro Porque às vezes O planejamento financeiro Te dá essas possibilidades Entendeu De você ter Mais tempo com quem Você queria estar Entendeu Então Tempo pra você também Tempo pra família Enfim Tempo pra viajar Fazer alguma coisa Ou só pra comer alguma coisa Enfim Pra bater uma bola Pra jogar um vôlei Eu acho assim A gente tem que ter um tempo Pra gente Porque isso é bom Não adianta você ficar Escravo só de O aplicativo Escravo de um trabalho Isso aí serve pra qualquer Pessoa que faz Um trabalho diferente Aí também Que ele só tá ali Na 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 pegada E às vezes Esquece de viver E às vezes A gente tem que viver Porque A gente não sabe O que vai acontecer amanhã Ainda mais fazendo Super gostoso Ali Nossa Fazia anos que eu não jogava Vôlei Vixe Mesmo assim Eu jogo bola Toda terça Ali Mas Não é malho Mas Oi Faz tempo Faz tempo que Não fazia E é isso aí Foi da hora Foi gostoso Nosso time só perdeu uma Ganhamos Acho que umas 6, 7 Seguidas É que uma hora Tinha que sair Não tem jeito Mas Porque Acho que depois Primeiro a gente ficava Depois acho que Quando deu mais time ali Tinha 4 times Aí a gente Começava né Ganhava duas Tinha que sair Mas só perdemos uma Então tava um Time bom ali Mas importante Nem ganhar né O importante ali Acho que é Ganhar em Em horas ali De Prazer Com pessoas que Você Que você ama Entendeu Acho que isso aí Que a gente Tira de lição Hoje nesse vídeo É isso É passar Tempos Produtivos Com pessoas Que Te quer bem E que você Quer bem Elas Então assim Você tem feito isso Às vezes tem que Tirar mais tempo Pra você Porque às vezes A gente tá tão Focado Focado em ganhar Em ganhar Em ganhar E Às vezes A gente fala Mas pô Mas Não ganhei Gastei Mano Maior vida é isso Se você só Pensar em acumular Uma hora Se acumula demais E vai Bate as botas Quer dizer Você não aproveitou nada Pelo menos Que fica Que é os momentos As pessoas Que você fez Pelas pessoas Que você amou Né E amo Então assim É isso aí Cara Aproveita Às vezes Se você puder Tirar um tempinho Pra você É muito bom Entendeu Agora Agora que eu falei Agora é amanhã Depois da manhã É pegada Não vai ter jeito Saído pra Recuperar E os Tempo perdido De hoje Que eu falei Não é tempo Perdido Perdido Mas tempo perdido De trabalho Que eu falo E Tentar Fazer Né Tentar Fazer o máximo Que dá Pra extrair Nesses dois Desses dois De final de semana Porque domingo Eu falo de novo Não Tá no meu planejamento Então É isso aí Bom galera A gente tá ficando longo O vídeo Acho que vai ficar longo Já na verdade Queria me despedir de vocês Gratidão Por me acompanhar Até aqui Desculpa aí Pela qualidade Da câmera Da claridade Porque Só tá a lampadazinha Do meu carro Que é acesa Então Podia tá até iluminando Com outro celular Aqui Pra vocês Aqui Não serem Mas aí Vai ficar Aquela coisa Clara Aqui pra vocês Já tá Iluminando Aqui Aí ó Mas Aí fica Precisando Aquelas Assombração Mas beleza Galera É isso aí Deus abençoe Vocês aí E Vou ficar segurando Aqui Vai dar certo Deixa ele colocar Aqui No suporte Bom Aproveitar No suporte Que já Não fica tão E é isso aí Gente Vamos Vamos descansar Agora No finalzinho Resolve Inventar Isso aqui E E bora Bora descansar Pra amanhã Ter mais pegada Descansar não Vou editar vídeo Pra vocês E Depois dá uma descansada Beleza Mas pense aí Qualidade de vida Também é importante Não é só trabalho Qualidade De vida Porque senão Você Você não vive Beleza Ó Muito Muito Axé Muito Amém Shalom Shalom Enfim Que universo Conspira a favor De vocês E é isso aí Galera Obrigado Por me acompanhar Até aqui Gratidão Pelos inscritos Aí no canal Vamos tentar Chegar nos 700 Agora Nem sei quanto Que tá Agora E Vou tentar Depois Ver como Funcionam as lives Vou tentar fazer Umas lives E ainda Vamos ver Se até Final do mês Eu consigo ver Esse negócio De live Mas acho que Precisa dos mil Escritos Eu acho Mas eu vou tentar Depois ver Certinho Beleza Bom Um grande abraço Aí Deus abençoe A todos E É isso aí Até o próximo vídeo E até mais Fui Boa noite Pra vocês Boa noite